O perigoso mestre está vindo demais pra isso! Hora do casco! Muito impressionante. Proteção! Você só ganhou tempo, velho maluco. É só eu esperar você se transformar. Meus poderes duram tanto quanto os seus. Está claro que não aprendeu nada sobre os Miraculous Rock North. Aprendi o suficiente para derrotá-lo. O fim dos super-heróis chegou.